É a estratégia do Fluminense, a essa altura, daqui a pouco o Eraldo Leite vai contar pra gente, dispara agora a Rascaeta na grande área, levantou pra cá, bingol, chutou, bingol! Gol, do Flamengo, Gatinho é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro, um ataque arrasadouro do Flamengo pelo Nameskando, um cruzamento na pequena área, encontrou o artilheiro, tava lá, gabinol, pra botar a bola no fundo da rede, e bola no fundo da rede tem aquele barulhinho bom, aquele barulhinho bom, gabinol, aos 29, marca o primeiro gol do clássico, a conexão raça, bom, paixão tá de volta, a galera empurra o time pra frente, e o time empurra a bola no fundo da rede, boa, 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 gabinol! Ele foi lá e deu o recado pro goleiro, tem que respeitar! E agora tá lá, o Gabigol! O Garou! Devota a banquinha, devota a banquinha, era o Flutus brincadinho, Vitão! A questão, Edson, é que o Nino saiu pra...